Porque a Secretaria Municipal de Saúde faz um alerta para a possibilidade de zerar o estoque da vacina contra a catapora em Três Lagoas. Por esse motivo, crianças e profissionais da saúde podem ficar desprotegidos e há o risco de aumento dos casos. O repórter Emerson Willian tem mais informações pra gente. Cidades em todo o Brasil estão relatando baixo estoque na vacina contra a varicela. E a gente quer saber se aqui em Três Lagoas tem acompanhado também esse ritmo. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Zambuja. Humberta, explica pra gente, tá faltando vacina contra a varicela aqui em Três Lagoas? Quantas doses já foram distribuídas pelo Ministério da Saúde neste ano? Nós estamos, sim, assim como todo o Brasil, você mesmo relatou, nós estamos, sim, com uma falta de distribuição. Nós estamos com atraso no carregamento. Então, este ano, na verdade, desde setembro do ano passado, nós estamos recebendo a menos do que a nossa necessidade. Este ano, agora de 2024, nós recebemos um total de 340 doses apenas, né? E essas doses já foram aplicadas no nosso público-alvo. Então, neste ano, no mês de janeiro de 2024, nós aplicamos 338 doses da vacina contra a varicela. Certo. Então, quantas doses nós temos em estoque hoje nas unidades de saúde aqui no município? Aqui na Central, nós não já temos mais nenhuma no estoque. Nós já fizemos a distribuição para as unidades. Então, que não foram digitadas, ainda tem duas doses em alguma unidade, aguardando aí o cliente para receber. Lembrando que a vacina contra a varicela, ela é aplicada nas crianças com 1 ano e 3 meses, e também nas crianças de 4 anos, a segunda dose, né? A nossa população aqui no município, nessa faixa etária, entre 1 ano e 3 meses e 4 anos, nós temos um total de 3.888 crianças. Então, na verdade, como nós já vacinamos 338, nós estamos com déficit para o decorrer do ano de 3.550 doses. Então, a gente está aguardando o recebimento dessas doses pelo Programa Nacional de Ação, que repassa para o Estado, e o Estado nos repassa para que a gente possa efetivamente estar distribuindo para as nossas unidades de saúde. E por que está ocorrendo essa falta? O que o Ministério da Saúde diz sobre esse racionamento aí na distribuição dessa vacina? Quando a gente centraliza a distribuição no PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, as vacinas, elas são produzidas pelo laboratório produtor, o laboratório entrega para o Plano Nacional, que nos distribui, distribui para todos os estados brasileiros. O laboratório produtor, ele não está conseguindo atender a demanda, ele não está conseguindo produzir a vacina em quantidade suficiente. Isso agora no ano 2024, porque a gente pega a série histórica de 2022, 2023, nós conseguimos fazer mais de 100% da nossa meta. Mas em 2024 o laboratório não está conseguindo entregar. Por isso, o atraso na distribuição em todos os estados, não é só aqui no Mato Grosso do Sul. Ela é produzida pelo laboratório Glaxo, que é o GSK, ele passa para o Butantan, que enfrasca, e nós recebemos gratuitamente pelo SUS a vacina com o rótulo ali do Butantan. Então, a gente ainda não está conseguindo receber a nossa demanda para este ano. Certo. E como tem sido a cobertura vacinal da vacina contra a varicela aqui em Três Lagoas? Ela tem atingido a meta nesses últimos anos? Sim, a gente tem conseguido atingir. Como eu já disse, a nossa população é alvo de 3.888 crianças. Em 2022, nós vacinamos 3.704. Em 2023, vacinamos 3.904, ou seja, até mais do que a nossa meta. E agora, em 2024, conseguimos imunizar com a primeira dose de 338 crianças. Por enquanto, sem previsão ainda de normalização? Sem previsão. Nós não recebemos nenhuma notícia de aprazamento, de perspectiva, de chegada dessas doses. Então, a gente trabalhou com o que nós já recebemos e estamos no aguardo ainda, sem saber uma data certa para os próximos carregamentos. Assim como não temos ainda a ciência de quantas doses nós iremos receber. Mas conforme a gente for recebendo, a gente vai distribuir para as unidades para que haja ali uma livre demanda da busca das pessoas que precisam, que estão dentro da faixa etária, para receber essas doses. Porém, com a falta da vacina neste ano de 2024, é possível que nós venhamos a retornar à doença. Quando ela comete um adulto, os sintomas são mais graves. No adulto, ela é mais intensa. Os sintomas de febre, dor no corpo, enfim. Ele acaba sendo mais grave do que na criança. Então, por exemplo, o indivíduo pelo SUS, o indivíduo que é um trabalhador de saúde que não teve catapora, ele tem sim que ser imunizado, porque é um risco maior, além de que ele está exposto e ele pode também levar, ele pode ser um vetor desse vírus para outras pessoas suscetíveis, não imunizadas. E já tomando as duas doses da vacina, já está protegido. Então, ela é um intervalo longo, ela tem a primeira dose ali com um ano e três meses e a próxima dose só com quatro anos, que na verdade é um reforço. Mas isso já protege mais de 90% de eficácia contra a doença. Certo, Humberta. Muito obrigado pelas informações. Então, a falta da vacina contra a varicela está ocorrendo em todo o Brasil. Pais responsáveis devem ficar em alerta e com os seus filhos. Eu volto com vocês aos estúdios.